Hoje, aqui no Bom Para Todos, o Zanin sempre trazendo destaques de estreia nos cinemas, streaming também. É o nosso momento cultural para fechar a semana, para você se programar de uma maneira leve para o final de semana, tá bom? Tudo bom, Zanin? Como você está? Oi, tudo bem, Thalita? Acompanhando aí, preocupado, as notícias, mas tudo bem aqui comigo. Pois é, né? Uma situação, tem sido uma semana difícil ali para os gaúchos e para todos nós, porque a gente se solidariza, é claro, com a situação e quer ver a situação melhorar o quanto antes. Seguimos acompanhando tudo o que acontece por lá. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre as estreias, tem bastante coisa interessante, a gente começa inclusive com um filme brasileiro, que é o... Vou pegar aqui, vou até pegar aqui porque eu tinha fechado a minha lauda e não estou conseguindo abrir, mas como ele chama mesmo? É sobre... É o Transe, pronto. E também me soprou aqui. É o Transe, que é um filme brasileiro que traz aí um casal vivendo o que foi o segundo turno da eleição de Jair Bolsonaro ali em 2018, né? Você sabe, Zanin, que eu não tinha ouvido falar sobre esse filme até hoje, curiosamente, por conta da sua pauta, mas por conta de comentários aqui pelas redes sociais, e eu li críticas em relação a esse filme, então eu quero te ouvir também para saber como você está vendo esse filme. Eu achei o filme bastante interessante, viu, Thalita? Porque ele, na verdade, ele é um misto de filme, de ficção e documentário. Ele traz uma história que é fictícia, que é a história de um trio, na verdade, não é mais do que um casal, né? Seria um triçal, como se diz hoje, né? Que é formado pela Luísa Arraes, o Johnny Massaro e o Ravel Andrade. Eu cito o nome da atriz e dos dois atores, porque o nome dos personagens continua o mesmo. Que é Luísa, Johnny e Ravel. Até para enfatizar isso aí, que é uma ficção, mas com os pés muito fincados na realidade. E eles têm esse relacionamento deles exatamente na véspera da fatídica eleição de 2018, né? E eles se engajam, se preocupam, ao mesmo tempo que eles vão levando as peripécias da vida amorosa deles, né? E da vida deles de estudantes, de pessoas que se preocupam com o país e tudo, o país está fervendo na iminência de ser tomado pelos fascistas, como acabou sendo mesmo, né? Então, ele é um filme que tem essa pulsão juvenil de busca de si, de busca das experiências amorosas, da busca do próprio amadurecimento, com a questão histórica do país. Eu achei isso muito interessante. É um filme muito vital, ele é um filme que tem essa... Na própria maneira dele ser filmado, Thalita, ele tem essa medida da urgência. Na verdade, que são duas urgências que convergem. Uma é que a urgência da juventude, né? De se descobrir a si mesmo. São três jovens que estão num processo de descoberta de si, né? De questionar valores estabelecidos, os costumes que eles acham careta, e que têm que ser ultrapassados por uma nova visão de vida, por uma nova visão da moral, por uma nova visão da sexualidade, do próprio relacionamento amoroso, do casamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eles se sentem ameaçados porque o país está vivendo no quê? Num transe. E, por isso, o filme tem esse nome, que é um transe político e que eles sabem que vai afetar todos os sonhos dele, porque, na verdade, nada escapa da política, né? Porque nós tivemos, inclusive, nesse período infausto da nossa história, nós tivemos o avanço tanto do neoliberalismo, do capitalismo sem nenhum freio para fazer o que queria e tudo mais, né? Das privatizações, disso tudo, mas tivemos também um recuo, pelo menos uma tentativa de recuo muito grande na esfera dos comportamentos, né? Na esfera cultural, que isso foi subida a um desmanche, e a tentativa de se implantar um tipo de comportamento, um tipo de mentalidade absolutamente carola, absolutamente retrógrada, que não tem mais nada a ver com o que pensam as pessoas no século XX, no século XXI, principalmente os jovens. Então, é um filme que me agradou muito, ele é dirigido por duas pessoas, que é a Carolina Jabor e a Ana Pinheiro Guimarães. A Carolina Jabor é filha do grande cineasta Arnaldo Jabor, já falecido. E o filme tem o que se espera que ele tenha, tem uma pulsão muito grande, né? Esse impulso, essa vibração. E que traz isso, é quase documental, né? Por trazer muito do que foi a nossa história aí recente. Bacana. É, exato. Inclusive, ele incorpora coisas documentais e incorpora, inclusive, os atores e atrizes interagindo com pessoas do povo, né? Por exemplo, você deve se lembrar que quando foi chegando a véspera da eleição, houve uma série de movimentos, principalmente por parte de jovens, de estudantes, de tentarem conversar na rua com pessoas para ver se conseguiam reverter votos ainda dos indecisos. E isso aparece de uma forma que é ficcional e é documental ao mesmo tempo. É muito interessante para lembrar essa página da nossa história que a gente espera que não se repita nunca mais. Ele foi filmado, então, enquanto estava tudo acontecendo. Sim, 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 sim. É um misto de documentário e ficção. Puxa vida, que bacana. Está aí, pessoal. O transe, então, já disponível nos cinemas. Seguimos, então. Hoje a gente tem menos tempo, né? Eu vou até pedir desculpas, Zeninha. Eu extrapolei ali, mas por conta do noticiário do dia, isso oborou menos tempo para a gente. Mas vamos lá, que agora a gente vai com Veríssimo. O Veríssimo a gente já comentou aqui, né? Mas agora ele está no circuito comercial com as falas de cinema. É, só para lembrar as pessoas, nós já falamos muito desse filme, que capta o Veríssimo, que hoje está com 87 para 88 anos, mas as imagens dele, as falas dele nesse documentário são registradas quando ele está se aproximando do 80º aniversário. Então, quando ele vai fazer 80 anos, esse cineasta aqui é o Ângelo Defante, ele acompanha toda a vida do Veríssimo na casa dele, com os familiares, com a esposa, com filhos, com netos. É um documentário de observação, mesmo porque o Veríssimo não fala muito. Ele é um escritor fabuloso, mas ele é muito discreto, muito calado, muito tímido, muito pouco loquais. Então, esse filme se debruça mais no entorno do Veríssimo. Para quem é fã do Veríssimo, que é um cara maravilhoso mesmo, politicamente muito avançado. Foi isso que eu encontrei. Sim, ele sempre participa da nossa conversa. Será possível que eu tenha uma associada aqui? Eu falei o nome do escritor, ela foi procurar. Então, Thalita, é mais de observação do que de declarações dele. Não vou falar o nome. Mas é um filme que é, para quem é fã do Luiz Fernando Veríssimo, que a Siri não me escute, eu acho absolutamente necessário para compor o retrato que a gente tem dele e matar um pouco da saudade que a gente tem dele, porque ele... Eu preciso acessar. Ele não... Engraçado, o lance da Siri é com o Veríssimo, não é? É, é. Não fala muito alto, não. Então, para quem tem saudade dos textos do Veríssimo, como é o meu caso, e o caso de uma multidão enorme, o filme tem esse caráter de trazer de novo para a gente esse personagem que a gente gosta muito. Perfeito, Veríssimo. Agora a gente tem a Teia, que é um suspense desses de investigação, de crimes, uma ação, conta para a gente, fiquei interessada pelo trailer. É um trailer que tem um ponto de partida interessante. Eu fui ver esse filme porque eu fiquei curioso pelo ponto de vista inicial do filme, que é quem? É o caso de um policial, que é o Russell Cronin, que, na verdade, ele é um ex-policial, e ele está retirado porque ele sofre mal de Alzheimer. e ele é convocado por uma pessoa que está no corredor da morte que foi condenada por um caso que ele resolveu. E essa pessoa se diz inocente e a execução da pena capital está se aproximando. E ele fala, olha, você precisa me ajudar porque eu sou inocente. E você estava no local do crime, você investigou, você tem condições de me ajudar a reparar essa injustiça e não ser executado. E o Russell Cronin faz uma interpretação muito boa desse policial que tem problemas e lacunas de memória e está se submetendo a um tratamento para isso. Eu gostei da maneira como o filme vai sendo construído e reserva surpresas finais que a gente não consegue muito antecipar. Então, ele não é óbvio. Por outro lado, às vezes, ele me pareceu um pouco artificial. Sabe quando a coisa, uma trama que parece que você quer ser construída com tanta originalidade que às vezes se afasta da verossimilhança? Então, você começa a desconfiar, parece que é um pouco construído a mais. que é um filme que, na verdade, não é um grande filme assim, mas ele é divertido nesse sentido que você tenta adivinhar. Bom, já que aquele cara que está lá condenado se diz inocente, será que ele está falando a verdade mesmo? Ou será que ele está tentando apenas adiar a execução dele ou se livrar da pena dele? Ou será que realmente outra pessoa cometeu aquele crime do qual ele está sendo acusado? Então, na verdade, é um filme que mantém a sua atenção, ele não é brilhante, brilhante é o desempenho do ator, do Russell McConaughey, mas ele mantém essa atenção e é uma boa diversão, vamos dizer assim. A teia também, já nos cinemas. Para onde vamos? Quer continuar na lista de cinema ou quer dar uma dica de streaming? Vamos dar uma diquinha de streaming? Então, nós temos quanto tempo? cinco minutos? Seis? A gente vai até as quatro e cinco? Temos ainda uns oito minutos. Oito minutos? Então, deixa eu ver aqui se nas estreias eu queria... Ah, eu quero falar de uma outra estreia da semana passada e depois eu passo para o streaming. Bem rapidamente, esse sim me chamou bastante a atenção que eu fui ver, é um filme chamado Rivais, que é de um italiano, mas que filma nos Estados Unidos, chamado Luca Guadagnino, e que é também é um filme sobre um triângulo amoroso. Entre uma jovem e dois rapazes, eles são tenistas, né? E ela tem um relacionamento hora com um, hora com o outro, e ela é uma tenista promissora também, mas ela sofre uma lesão e ela se torna treinadora de um dos dois. E aí, os dois vão para uma certa final de tênis com ela como treinadora. treinadora. É um filme, Thalita, que tem uma pulsão muito interessante também. É um filme bastante livre, bastante erótico, no bom sentido do termo, provocador. É um filme que vai um pouco contra o cinema de Hollywood, que andou muito pudico nos últimos tempos, até por uma série de pressões e tudo mais, de grupos sociais que se acham mal representados nos filmes ou representados de uma maneira inadequada, todos eles têm sua razão naturalmente, mas isso às vezes acaba criando um empecilho para a confecção de uma obra de arte que tem que ser feita em um ambiente de mais liberdade. E esse filme toma uma série de liberdades que eu achei bastante interessante. Rivais do Luca Guadagnino com a Zendaya, que é uma atriz assim, que é uma das atrizes da hora, o Mike Feist, que faz um dos rapazes, e o Josh O'Connor, que faz o outro rapaz e estava, para quem o nosso público é muito atente, vai lembrar que nós destacamos ele semana passada num filme italiano chamado A Quimera. Ele é o protagonista desse filme italiano e é também um dos protagonistas desse filme bastante interessante que vale a pena ser conferido. Passamos para o streaming imediatamente, é isso? Vamos, ok, é o Barra Bravas, então para a gente não passar por uma pessoa que não cumpre com a sua palavra, nós tínhamos dito a semana passada, eu vou falar um pouquinho mais desse Barra Bravas, porque falamos a semana passada que ele foi o vencedor do Prêmio Platino com o melhor série de TV. E é uma série bastante interessante, uma série argentina, que é o epicentro dela, é um clube de futebol imaginário, mas que parece muito com o Boca Juniors, para quem conhece o futebol argentino, mas é um clube imaginário e naturalmente deve ser um recurso para não ter problema de licenciamento e essa coisa toda. E ele mostra como as torcidas, como uma determinada torcida organizada acaba se metendo com o crime também organizado e com a própria política, então existe uma disputa de poder e que vai envolver dois irmãos, que é o César, que é o Gaston Pons, e o Polaco, que é o Matias Maier, são dois belos atores e fazem dois irmãos que têm uma participação muito grande nessa torcida organizada, mas com o desenvolvimento da trama vão se ver em campos opostos para disputar, para herdar o poder de um antigo chefão que acaba saindo de cena. É um filme, é um filme, perdão, é uma série que chama muita atenção e é daquelas assim, viciantes, você começa a assistir e não quer parar. Ela está no Prime Video, é bem legal. É isso, dá tempo de mais uma, quer trazer? Eu quero, você se pergunta. você foi muito rápido nessa, vamos lá, vamos para mais então. Eu pensei que já tinha estourado, eu vi o meu relógio aqui, pensei que já tinha estourado. A gente vai até as 4h05, me deram uns minutinhos a mais, Zaninha, por isso. Beleza, a gente agradece. Então eu vou falar dessa série que eu gostei muito, que é uma série, essa está Badaladesi, a Barra Brava, mas pouca gente destacou. Série latino-americana, ninguém me presta muita atenção, só nós aqui. Mas essa aqui, eu vou falar agora, todo mundo badalou, teve capa de jornal, que é o Ripley, que é uma série que está na Netflix e que eu achei muito boa. Como vocês sabem, é baseado num romance da Patricia Raismith, que tem, põe em cena esse personagem, Ripley, que ela depois vai desenvolver em outros livros e tudo mais. E esse livro, essa série, que é baseada na Patricia Raismith, ela pega, ela começa pelo primeiro livro, que chama-se O Talentoso do Sr. Ripley, está disponível, para quem quiser ler também, é muito bom o livro também. E esse deu origem já para dois filmes, um filme do René Clemant com Alain Delon no papel principal e depois um filme do Anthony Minghella com Matt Damon no papel principal, os dois como Ripley. Quem é o Ripley? o Ripley é um cara que a gente tenderia a chamar de um psicopata ou de um serial killer. E ele começa, na verdade, longe disso. Ele é apenas um pequeno trambiqueiro que um dia recebe um convite de um homem muito rico que vai lhe pedir um favor. Esse homem muito rico tem um filho que é milionário como pai e que foi para a Itália e nunca mais voltou e vive como um milionário lá na Itália e não quer saber de nada e esse senhor que é dono de uma empresa naval quer que o filho volte para ele começar a tomar conta dos negócios dele em Nova York. E ele descobre que o Ripley e esse cara que chama Dickie foram colegas de escola e convida o Ripley para ir para a Europa para convencer esse rapaz a voltar para os Estados Unidos. E o Ripley fica muito agradecido com esse convite uma viagem de graça para a Itália e para a Costa Malfitana ainda que é um dos lugares mais lindos do mundo até eu toparia. Agora o desenvolvimento que isso vai ter vai ser muito curioso e vai ser muito dramático também porque o Ripley não tem nenhuma intenção de perder essa boquinha. Então ele não tem nenhum interesse em chegar para esse rapaz Dickie e seu ex-colega de escola e tentar convencer que chegou a hora de que ele assumisse as responsabilidades e voltasse para os Estados Unidos para gerenciar os negócios do pai. E vão acontecer coisas absolutamente incríveis. Visualmente o filme é lindo em preto e branco como vocês estão vendo aí. Eu poucas vezes vi a minha querida Itália tão bem fotografada quanto nessa série. É absolutamente incrível uma fotografia deslumbrante e é um filme com muitas referências culturais inclusive que não estão no livro inicial. Por exemplo um diálogo muito grande entre o Ripley que pode ser tudo mas também é um homem de cultura com um pintor maravilhoso chamado Caravaggio com o qual ele tem algumas semelhanças porque o Caravaggio foi conhecido como um pintor de gênio maravilhoso genial as obras dele estão espalhadas em alguns museus do mundo e na Itália tem várias delas mas que cometeu um crime e foi perseguido como criminoso ele cometeu um assassinato então isso dá um tom meio sombrio para a série meio noir meio assim de tons sorturnos porém muito bem filmado e o elenco também é muito bom o Andrew Scott é o cara que interpreta o Tom Ripley a namorada do amigo dele é a Dakota Fanning que interpreta a Margie Sherwood e esse rapaz que está lá esse rapaz milionário cujo pai quer que ele volte chama-se Dick Greenleaf e é interpretado pelo Johnny Flynn é um trio bastante afinado que mantém a sua atenção presa pelos oito episódios dessa primeira temporada e tem tudo para continuar mesmo porque eles vão ter material para isso porque a Patrícia Raismith escreveu alguns livros tendo esse personagem Tom Ripley como protagonista vale super a pena estar na Netflix com isso encerramos Zanin um ótimo final de semana para você muito obrigada beijo grande até sexta-feira beijo até sexta oi 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 oi